Na verdade, né, Márcia, o STF acabou fazendo esse julgamento por nove votos a zero, considerou constitucional esse artigo que está lá no Estatuto da Juventude. Esse artigo já estava valendo desde a época do governo da ex-presidente Dilma Rousseff, mas ele acabou sendo contestado na Justiça pela Associação Brasileira de Empresas de Transporte Interestadual. Mas agora, a partir de agora, ele passa a valer novamente porque o STF considerou constitucional. Esse artigo, ele prevê a gratuidade do transporte interestadual, ou seja, aquele transporte que é feito pelas empresas entre um estado e outro, para jovens até 29 anos de baixa renda. Então, as empresas que operam o serviço interestadual, elas são obrigadas a destinar pelo menos quatro cadeiras, né, quatro assentos para esses jovens de até 29 anos de baixa renda. E também outras duas cadeiras com desconto de 50% no valor da passagem para esses jovens de baixa renda. Para ter direito a esse benefício, o estudante, ele precisa ter cadastro lá no CAD único, né, que é o cadastro único do governo federal. O ministro relator desse processo lá, desse julgamento lá, o ministro Luiz Fux, destacou que o serviço de transporte público, ele é uma concessão. E quando as empresas, elas participam do processo de concessão, elas já sabem o que elas precisam cumprir e já sabem dos custos, porque as empresas alegavam, né, a associação alegava, de que o governo não havia previsto um ressarcimento com esses assentos destinados a esses jovens de até 29 anos com baixa renda, para que as empresas não pudessem ficar no prejuízo. Mas o ministro e todos os outros ministros que participaram da votação concordaram de que quando as empresas ganham a concessão, elas já sabem que precisam cumprir esse tipo de benefício, esse tipo de situação, porque já está previsto em lei, está previsto já em contrato. Os únicos ministros que não participaram do julgamento foram os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Obrigado. Obrigado.